Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E será que o Galaxy M23 está valendo a pena? Bom, estou usando ele há mais ou menos dois meses A gente já gravou vários vídeos com ele, comparou com muitos celulares Eu acho que agora dá para falar a nossa experiência aí Com dois meses com esse celular aqui Será que é uma boa opção para você comprar e usar nos próximos anos? Quanto tempo duraria? O que dá para fazer? É bom mesmo? Vale a pena? Porque bombou Bombou, isso é verdade, todo mundo fazendo vídeo, só era barato E ele estava realmente muito barato Vamos começar com o preço Esse celular aqui, quando a gente comprou, quando a gente gravou o vídeo Eu paguei acho que R$1.200 Só que depois você encontrava ele no site da Samsung por R$1.100, R$1.100 e pouquinho Porque era um excelente preço Hoje em dia ele está um pouco mais caro, mas ainda é um bom celular pelo preço E eu vou mostrar o porquê nesse vídeo Começando com o destaque principal, que é a sua tela Onde você vai ver tudo que ele tem para mostrar com muita clareza e agilidade Porque a gente tem uma tela aqui bem grande, uma tela de 6.6 polegadas EPS, nem nenhum tipo de tela premium, nem nada disso, uma tela padrão, normal, nada demais Só que com uma taxa de atualização de 120 Hz O que faz com que ele seja mais fluido do que outros celulares Para vocês terem uma ideia, o iPhone 14 tem uma taxa de atualização de 120 Hz A mesma desse celular aqui Nenhum Galaxy A33 tem a taxa de atualização que esse celular tem, sendo muito barato Eu chuto dizer que seria um dos celulares mais baratos que existe hoje Com uma taxa de atualização de 120 Hz Ou seja, é mais fluido Mas isso não é a melhor coisa do mundo também Para todo mundo, para quem não usa Isso é muito bom para quem vai jogar Para quem vai desfrutar desse 120 Hz Vai ver essa tela atualizando o dobro de vez do que uma tela normal de qualquer outro smartphone O que é bom, a sensação é melhor do 120 Hz Para quando você está usando o smartphone Mas principalmente para a galera que vai jogar Uma tela ok com 120 Hz, isso é legal Eu sinto a diferença se você pega um celular com 120 Hz Usa ele, joga nele Depois pega um celular comum, você fala assim Poxa, está um pouquinho lento aqui Isso é real Aqui a gente também tem a barrinha Edge da Samsung Bem legal para você colocar os seus atalhos Está com Android 12, o que é bem bacana E é isso, no quesito tela uma tela ok Tem um notch aqui de gota que a galera às vezes não gosta muito Até prefiro que seja diferente também Porque aqui a gente lembra que eram os celulares mais baratos que tinha esse notch Os celulares mais primos, se a gente parar para pensar todos os tops de linha Os celulares um pouquinho mais caros Já tem o notch separado, essa gotinha escorrendo aqui Mas beleza No design, básico É um celular básico, nada demais Plástico Aqui a gente tem as suas três câmeras Ele tem entrada para o fundo de ouvido Tem USB-C Tem o alto-falante aqui E vou abrir com vocês aqui o Asphalt 9 Para a gente mostrar enquanto eu comento sobre o processador dele Ele tem aqui 4GB de RAM 128GB de armazenamento Só que a gente tem um processador diferenciado Deixa eu tirar o áudio dele aqui Ele tem um processador bem diferenciado Que é o Snapdragon 750 O que é um excelente processador para esse smartphone Não é um processador muito novo Mas ele é muito potente Ele é mais potente que um Redmi Note 11 E um Moto G52 A maioria desses smartphones Que às vezes é o mesmo preço dele E para vocês terem uma ideia Além de ser potente Esse processador é com 5G Eu entendo que hoje em dia Aqui onde eu estou Não vou usar o 5G Eu estou ciente disso Talvez se ele fosse ainda mais potente Sem 5G Para mim faria mais sentido Porque o 5G Não vou usar Obviamente agora Não mesmo Bom Então vocês viram A gente vai conseguir rodar todos os jogos com tranquilidade Usando ele Eu senti que Poxa Comparado a um Redmi Note 11 da vida Ou outro celular Que talvez seja o mesmo preço Ele acaba sendo mais potente Esse processador aqui Deixa mais potente Então a gente consegue rodar todos os jogos Com tranquilidade Sem esquenta-cabeça Eu ainda instalei um Android Benchmark Então assim Se você for jogar Se você for usar ele Independente do que for fazer A tarefa que você for fazer Ele vai dar conta Ele faz 350 mil pontos Mais ou menos No Android Benchmark Para vocês terem uma ideia Um Moto G52 Faz 250 Então assim Ele é quase 30% mais potente Do que esses outros celulares Então aqui a gente tem sim Uma potência Bem considerável Para jogar Para usar as tarefas E se ele é bom para jogar Ele é bom para todas as outras coisas Principalmente Futuramente Daqui a um ano Dois anos Você não vai querer Que ele trave Beleza Então quanto a hardware Está legal Outro ponto São as câmeras Apesar de não ser muito bonito Eu gosto de tirar as fotinhos também Vocês viram aqui Que a gente tem duas câmeras Eu instalei a Gcam aqui Mas eu não notei tanta diferença não Eu gosto da Gcam Sempre mostro E quando eu estou usando Tem que ter Gcam Vou tirar uma foto aqui com a Gcam Você pode ver que ela está mais aberta A foto E vou tirar com a câmera normal No mesmo lugar Na mesma distância Quando eu colocar aqui na galeria A última foi com a Gcam A câmera normal Essa é uma foto com a câmera normal E essa é uma foto com a Gcam Não deu tanta diferença Só a abertura Ficou mais distante aqui Mas aqui eu poderia mudar também E não notei tanta diferença Apesar que a câmera Deu uma corrigida Pelo menos na iluminação Aqui no brilho A Gcam Então assim É um aplicativo de câmera Que melhora as suas fotos Eu vou deixar na descrição Para vocês Se vocês quiserem instalar Mas assim Na geral As câmeras Como eu estou acostumado Com outros celulares Bem mais top Você fica meio assim Para achar a câmera boa E tudo mais Mas eu vou deixar com vocês O que vocês acharam Dessas câmeras É o sensor principal De 50 megapixels Com sensor da Samsung É a mesma câmera Do Redmi Note 11 A gente tem uma lente Que não é de 8 megapixels Ultra wide E uma macro de 2 E ele grava vídeos em 4K E a frontal tem 8 megapixels Comenta aí O que vocês acharam Das fotos É assim É uma câmera ok Principalmente se ele custar Mil e cem reais Mil e duzentos reais Mais que isso Poxa a gente tem algumas opções Um pouquinho melhor Entre câmeras também Tão melhor quanto ele Quanto o Redmi Note 11 Que eu estou comparando Bastante também Que é um grande concorrente dele Entre aspas Em alguns quesitos Principalmente no preço Então em câmeras Ok No mais Bateria né Aqui dentro a gente tem 5 mil milhares de bateria Que dá para passar o dia inteiro E é basicamente isso Ele é um bom smartphone Sim Usando ele esses dias É um celular legal Que vai dar para você jogar Com tranquilidade Uma taxa de atualização Na tela diferenciada Bateria para o dia inteiro Sem esquentar a cabeça E se você mora Numa região Que vai funcionar o 5G logo Ele já tem 5G Isso é muito bom Pontos negativos Poxa Sentir falta do alto Falando estéreo Ele não tem O áudio só sai aqui embaixo Não sai em cima Isso é um ponto importante Infelizmente para a galera Que joga Vai assistir Ou ouve muita música Áudio no próprio smartphone É diferenciado Você ter o áudio Saindo dos dois lados Sisteminha Está legal também Está com o Android 12 Todas as funções Do Android 12 Está bonitão Funcionando perfeitamente Então assim É realmente um bom smartphone Vai te entregar tudo Que você precisa Bem equilibrado E você só encontra ele Para comprar online Por isso eu vou deixar o link Aí na descrição Se vocês se interessarem A linha M Só é vendida online Da Samsung Pode ser que você encontre Uma loja em outra Mas dificilmente Em uma loja grande de varejo Então compra com segurança Online Link aí na descrição Deixa o like E é isso aí pessoal Valeu